Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Gente, sejam muito, muito bem-vindos ao meu canal. Gente, a nossa receita de hoje é pra você comer sem culpa. É um bolo de banana com aveia. Não vai leite, não vai farinha de trigo, é um bolo fit. Vai apenas alguns ingredientes e fica muito gostoso. E também não deixa de ser saudável. Eu vou estar batendo ele no liquidificador, pro processo ser mais rápido, mas também pode bater ele na mão. Se for bater ele na mão, pessoal, use aveia flox finos, aquele que é quase um pozinho, tá bom? Venho com minha banana, né? A banana tem que estar bem madura, pessoal, porque é o doce dessa banana que vai adocicar o nosso bolo. Porque ele não leva açúcar na receita. Então, e fica bem docinho, viu? Por isso que tem que ser a banana bem madura. Nossa, vem flox. Pode ser flox finos também. Venho também com meus ovos. Gente, esse bolo, ele fica bem gostoso, viu? Tá? Só pra vocês verem que fica bem gostoso. Fica macio, ao mesmo tempo cremoso. E comer sem culpa, né, pessoal? Venho com minha canela. Se vocês quiserem também tá colocando um pouquinho de cravo em pó, fique à vontade. E eu vou tá batendo isso daí, pra depois eu venho com o fermento. Depois que eu bater e triturar tudo isso daí. Ok? Então é isso, vou bater. Pessoal, pra quem quer perder uns quilinhos, ó, uma boa opção. Pra você tá substituindo seu pãozinho. Substituir seu pãozinho de manhã, né, por esse bolo. E à tarde também, aquele lanchinho que você usa o pão. Substituir por esse bolo, você vai ver que diferença que dá. Tenho certeza que vai cair os ponteirinhos da balança aí. Além de gostoso, né, gente? É um bolo que fica muito gostoso. Fica bem aromático. Um cheirinho gostoso da canela, com a banana. Casamento perfeito. Aí eu vou tá vindo com o meu fermento, né? Uma colherinha de fermento, uma colher de sopa, né, de fermento. Não esquece, pessoal. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Comenta, compartilha e se inscreve no canal. Gente, a receita bem explicadinha tá passando aí na tela pra vocês, tá bom? E aí, pessoal, só bater mais alguns minutinhos e já tá pronto. Gente, eu vou usar a minha forminha de silicone pela praticidade e também pra não ter que untar, ok? Pra não tá acrescentando calorias no nosso bolo. Porque é um bolo fit, né? Então, quanto menos calorias, mais saudável, mais light vai ficar. Então, é isso. Eu vou tá colocando aí. Eu coloquei algumas bananas cortadas e um pouquinho da aveia, né, em flocos. Só pra dar uma enfeitada. Não sei se ele vai aparecer, se vai penetrar. Não sei. Mas coloquei. Então, é isso, gente. E eu vou levar pro forno. O meu forno já tá pré-aquecido, né? E até vocês colocarem um palito, né? E sair limpo. E uma diquinha. Aça ele até fica bem moreninho, tá bom, gente? Fica mais gostoso. Então, é isso, gente. Aqui que eu tô colocando. Terminando de colocar aqui na minha forminha. E é isso, gente. Esse bolo é gostoso. Embora ele seja um bolo... Um bolo fit. Um bolo mais... Assim, um bolo saudável. Ele tem um gosto muito gostoso, viu? Passa aí que vocês vão comprovar o que eu tô dizendo. E é isso, gente. Eu vou levar ele pra assar, então. E daqui uns minutinhos eu volto com ele, tá bom? Gente, voltei com esse bolo delicioso. Gente, apesar de fit, ele é muito gostoso. Muito aromático. Vocês não tem noção do cheirinho gostoso que tá aqui. Esse cheirinho de canela com banana. Gente, eu adoro esse bolo. Amo esse bolo. E olha que eu não sou chegada muito em bolo. Essas comidas, essas coisas saudáveis. Mas esse bolinho eu amo. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri